A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas tudo na vida tem um lado A e um lado B Conheça Durval Dizos Com Ari França, Etty Fraser, Marisa Hort, Letícia Sabatella Apresentando Isabela Guasco Participação especial Rita Lino Você perde dinheiro? Eu prefiro Eu não Durval Dizos Para ver, ouvir e dançar Dentro da palha sua Obrigado.